No Cabo Frio, neste domingo, tem mais uma edição do Projeto Santo Samba na Praia do Siqueira e desta vez a atração é a cantora Joyce Cândido, que está hoje ao vivo ao lado da Mônica Cunha. Mônica, então apresenta pra gente a Joyce. Com o maior prazer, Cristina. Olha, a Joyce é paulista, tem 29 anos, fez a Universidade de Música no Paraná, depois viajou para os Estados Unidos para fazer aperfeiçoamento, foi eleita a melhor cantora da comunidade brasileira em Nova York e agora veio apresentar o último trabalho, quer dizer, o trabalho mais recente, que é o Bom e Velho Samba Novo. O que é esse CD? Vamos falar um pouquinho dele. Pois é, esse CD foi lançado pela Biscoito Fino e reúne composições de Noel Rosa Vadico, Chico Buarque, Nelson Rufino e outros compositores, todos inéditos, todas as músicas inéditas, compositores contemporâneos. Então as músicas são lindíssimas, eu fiz uma pesquisa e incluí algumas regravações que são essas que eu te disse, mas a maioria das músicas são músicas novas, de compositores novos que estamos divulgando. Então é um trabalho muito bacana. Tem tudo a ver com o Santo Samba, que está homenageando o Zé Ket, olha só. A gente vai fazer o Zé Ket amanhã na roda. Pois é, essa roda que conta com artistas cabofrienses e aqui da região também, aqui o Alex Santo, o Normando Cardoso e o Gessé Menezes, que são conhecidos aqui na região. Vamos mostrar para o pessoal de casa o que vai acontecer amanhã lá na Praia do Siqueira? Pois é, além do pessoal que me recebeu super bem, os cabofrienses, vão fazer essa roda que está acontecendo mensalmente e sempre tem um cantor convidado, cantor ou cantora. Vamos tocar um pouquinho e cantar um pouquinho? Tá, vamos lá, vamos fazer um Zé Ket, então, para homenagear. Se alguém pergunta por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entre, se houver motivo, é mais um samba que eu faço. E se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois que a samba... Santo samba amanhã, Praia do Siqueira, a partir do meio-dia, entrada de graça. Isso aqui, um pouquinho que vocês vão conferir lá amanhã. Tá certo, Mônica. Então, eu vou conferir. E aí, tchau. Tchau.